E aí, gente? No Inglês para Negócios de hoje, eu vou falar de vocabulário bancário. Eu fiz uma listinha aqui das palavras, dos termos que a gente usa mais no banco, tá? Esse vocabulário aqui, ele não é só para business. Todo mundo que vai, de repente, morar fora ou usar o banco em outro país vai precisar desse tipo de vocabulário. Então, se você é novo aqui no canal e não me conhece, meu nome é Karina Estrela, aqui eu falo de inglês, de business, de música, de cinema, de várias coisas. Então, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Eu vou começar aqui falando de três tipos de contas que a gente usa, que são as mais usadas, tá? A primeira é a conta corrente. A gente tem dois tipos de falar a conta corrente. Checking account or current account. Checking account, current account. Aí, a gente tem a conta poupança. Essa a gente chama de savings account. E a terceira é a conta jurídica. Essa daqui é a business account. O dinheiro em cédula, a gente chama de cash. A gente não fala money porque money é mais a ideia geral de dinheiro. Então, se eu pergunto quanto dinheiro você tem, eu não estou falando só do dinheiro em espécie, tá? O dinheiro em cédula mesmo a gente chama de cash. E a gente fala cash a check quando a gente está falando que vai sacar ou descontar um cheque. Cash a check. E aí, eu vou falar de dois tipos de cartões aqui que são os mais usados, o que a gente encontra mais aí circulando, tá? O primeiro é o credit card, que é o cartão de crédito. Ele até tem um nome bem parecido, né? Credit card. E o segundo é o debit card. Debit card é o cartão de débito. É aquele que você passa e já sai direto da tua conta. E aí, existem aquelas taxas que o banco cobra, né? Alguns cobram, outros não. Mas aquelas taxas, elas se chamam fee. O nome é fee, tá? Os juros, tanto os juros que a gente paga quanto os que a gente recebe, são interest. Interest. E aí, eu separei três tipos de produtos bancários, digamos assim. O primeiro é o investment. Investment é investimento. Claro que existem vários tipos de investimento, mas no geral a gente chama de investment. O segundo é o loan. Loan é o empréstimo. Então, se você precisa de um empréstimo, você vai ao banco e pede um loan. Só que aquele financiamento que você faz para comprar uma casa, ele tem um outro nome. É um outro produto. Aquele lá a gente chama de mortgage. Mortgage. Ele é o financiamento para comprar a casa. E finalmente, como se diz sacar dinheiro. A gente... É uma palavrinha um pouco chata de pronunciar, mas eu vou dar uma dica aqui. É withdraw. 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 Se tiver com dificuldade, divide a palavra no meio. Withdraw. Withdraw. Então, essa foi a dica de hoje. Se você tiver alguma sugestão ou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Até o próximo. E não esqueça de compartilhar. E não esqueça de compartilhar. E não esqueça de compartilhar.